Eu sou Nila Branco, cantora. Comecei a cantar em Goiânia, nos barzinhos, na década de 90. Olha, eu sabia que eu ia ser artista. Eu desenho, gosto de desenhar, já fazia um artesanato ali, tinha uma habilidade com as mãos, gostava de escrever, gostava muito de ler. Até uma determinada época, quando perguntava na escola o que eu queria ser, eu falava que queria ser escritora. Eu ainda não escrevi um livro, mas um dia eu pretendo. E a música, ela foi me puxando, foi me pegando de alguma forma, sem eu ir atrás, sem falar, não, eu quero ser cantora. Sempre tinha alguém com violão, fazendo um som. Por exemplo, na Praça Universitária, que era um lugar que eu frequentava bastante, tinha muitos amigos ali. Sempre tinha alguém, tinha uma roda de violão, uma lua cheia, a gente fazendo um som. A praça era muito tranquila naquela época, então a gente tinha toda a liberdade do mundo para ficar ali, ouvindo música, trocando ideias, falando de livros, de um monte de coisas. Querendo fazer teatro também, né? A gente às vezes fazia uma peça de teatro ali. A música, ela tem sido a minha vida, né? É a minha vida, assim. Tudo que eu criei até hoje foi graças à música. Tudo que envolve, né? A música tá no meio. Então, a música hoje é a minha vida, é o que eu sei fazer melhor, né? Toda a minha doação, né? Como pessoa, como artista, é voltado para a música. Tento fazer do melhor jeito, da melhor forma possível, fazer com amor, né? Eu acho que isso é o que me mantém também.